Alguns alimentos, como frutas e verduras, estão mais caros, o que pesa no bolso do consumidor. Uma das justificativas é a redução na safra de vários produtos, como o chuchu, por exemplo, que não faz falta em lugar nenhum. Mesmo assim, algumas pessoas encaram os preços. A reportagem aí, pode balançar. Segundo o IPCA, o Índice Nacional ao Consumidor Amplo, nos últimos sete meses, o preço das frutas e legumes subiu quase 14%. Na SEASA de Governador Valadares, por exemplo, a batata inglesa chega a custar R$ 4,00 o quilo. Já a banana prata, caturra ou da terra, o quilo é vendido a R$ 4,50. O item que teve um reajuste de 10% foi a cebola, mas o legume que praticamente dobrou de preço foi o chuchu. A produção desses produtos não está em alta, então se torna um pouco complicado obtê-los. A banana, tanto caturra quanto prata, quanto da terra principalmente, sofreram reajuste alto devido a essa época. E nós tivemos que aumentar bastante o preço delas, até porque elas não estão em produzindo. O chuchu teve uma quebra de safra alta também e está um pouco mais complicado de obtê-los. SEMA acompanha o preço do mercado, tanto em Governador Valadares, quanto de outras regiões. Mas ele sempre tenta manter o preço que cabe no bolso do consumidor. Longe da SEASA, nesta feira livre, no centro da cidade, a batata custa R$ 3,90. O tomate se aproxima dos R$ 3. Já o preço da maçã-gala decolou. O Nain trabalha como feirante há 40 anos. Ele contou que mesmo com o reajuste de alguns produtos, há muita procura. Se houve queda na produção, o preço, o pouquinho que vem, já vem alto, entendeu? O preço. Aí a gente tem que fazer igual o estilo nosso aqui, sacolão, que aí é tudo um preço só, a pessoa coloca de tudo junto. A procura está boa, ainda não caiu, o povo está levando do mesmo jeito, entendeu? A Marlene estava comprando algumas frutas e legumes. Ela disse que sempre está no centro e passa pela feira. Estou levando laranja, mexerica, alface, mandioca. Está tudo ótimo. Limão, para a minha patroa sempre gosta que eu compre aqui. Ela sempre gosta de comprar aqui, as coisas de boa qualidade, né? Muito saudável. A quebra na safra de alguns produtos é um dos motivos para o aumento nos preços. Durante as estações, alguns produtos têm um aumento de produção, como também têm uma baixa de produção. Vou dar um exemplo. Maracujá é um outro produto que sofreu um reajuste em torno de uns 10% a 20%. Porém, o pepino, pepino comum, pepino japonês, são produtos que sofreram uma redução do preço. Então, varia muito de acordo com a época do ano. É, me chamou a atenção nessa reportagem aí. Está aí ainda comigo, Paimza? Você que está comandando o finalzinho aqui? Eu gosto de perguntar o Jairão, mas ele não está aí. Você gosta de chuchu, Gustavo Paimza? Você gosta de chuchu, Lamonê? Eu também não, três. Pergunta para mim aí na cabine aí, porque eu vou pedir a produção para fazer uma outra matéria aqui. Ninguém gosta. Sugestão. Alô, produção? A sugestão é o seguinte, faz uma matéria sobre quem gosta de chuchu. Não é quem come, não. Porque você chega lá, tem aquela salada em cima da mesa, tem chuchu. O que acontece, Lamonê? A gente come, é ou não é? Está lá na mesa, vão comer. Tem gente que até passa um... Aquele negócio de maionese no chuchu. Mas estou falando com as pessoas que falam assim, não tem chuchu hoje? Meu Deus do céu, não vou almoçar. Eu quero encontrar esse tipo de personagem. Faz para a gente aí, produção. Pessoa que ama chuchu. Vamos ver se a gente encontra. É. Um abraço para o Dr. Douglas Garcia Barbalho, meu amigo Felipe Bala. Estão lá almoçando lá na... Como é o nome do lugar lá? Na Belo Horizonte, que eu sempre falo. Chapfeira. Comendo macarrão, macarrão bolonhesa. Pede aí, Douglas, para cortar um chuchu e colocar no seu prato aí. Eu quero ver quem gosta. Hã? Você tem chuchu? Você colocou um pedaço para mim no meu prato? Nunca ouvi ninguém falar isso. Chuchu, eu não sei, até para hoje. O que serve para quê? Para nada. Minha mãe fazia isso puro para a gente. Pela... Eu estou desabafando aqui também, né? É.